Na manhã desta quinta-feira ocorreu a cerimônia de abertura do ano legislativo. A solenidade foi marcada pela leitura da mensagem governamental com o plano de governo para 2021. A prioridade é o combate à pandemia. A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Poder Legislativo, Soldado Sampaio, com a participação dos chefes dos poderes executivos e judiciário de Roraima, além de representantes dos órgãos fiscalizadores e prefeituras do interior do Estado. Em virtude da pandemia da Covid-19, a cerimônia ocorreu de forma híbrida, ou seja, de modo presencial e remoto. Durante o pronunciamento, Sampaio lembrou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a rede pública de saúde e disse que a Casa vai trabalhar com transparência, responsabilidade e atenção às pessoas mais pobres. Nosso parlamento consciente, democrático, autônomo e do povo está pronto para ser um instrumento para o fortalecimento da cidadania e da melhoria de qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Na apresentação da mensagem governamental, o chefe do Poder Executivo do Estado, Antônio Denário, destacou as medidas adotadas para conter os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus e se colocou à disposição para dialogar com a Casa Legislativa. Vamos trabalhar unidos, com força, com a força de todos, com nossos ideais e da nossa fé em Deus, vamos trabalhar junto pelo nosso Estado. Esta é a maior e mais importante oportunidade que construímos e conquistamos em 2020. A oportunidade de nos reaproximar, reconstruir, de conciliar ideias diferentes e seguir unidos no objetivo de fazer de Roraima um Estado próximo e cada dia melhor. O presidente do Tribunal de Justiça de Roraima ressaltou a independência das instituições e a harmonia entre os poderes. A vinda nossa aqui, inclusive, para prestigiar a ONU Legislativa é para externar a parceria que sempre existiu e deve ser agora reiterada nos próximos anos. O ano legislativo é dividido em duas etapas, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Esse ano, por causa da pandemia, se iniciou nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro.